Olá amigos, em uma nova visão vamos falar de um tema bem atual e assustador, vamos falar sobre a morte. Muita gente teme a morte, muitas pessoas preferem nem cogitar do assunto, transferindo a própria morte ou a morte de um familiar para um futuro remoto, distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas, por isso muita gente assusta-se ante a perspectiva da própria morte ou da morte de um familiar. No entanto, não deveria ser assim, afinal a morte é a única certeza da vida. Todos nós vamos morrer um dia. A terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, uma prisão, um albergue, um hospital. Depende do que estejamos fazendo aqui, mas não é decididamente a nossa pátria. Esta está no mundo espiritual. E para lá retornaremos todos um dia, quando chegar a nossa hora. O objetivo de nossos comentários, hoje, é no sentido de desmitificar a morte. Demonstrar que a morte não é um bicho de sete cabeças. Desde que sejamos convenientemente preparados, teremos um retorno tranquilo à espiritualidade. E o que vamos tentar fazer é mostrar o processo da morte. Contando uma história, a história da morte de um homem. Uma história que será ilustrada com desenhos preparados por nosso companheiro Misael Garbim, da cidade de Mairinque. Desenhos singelos, simples, até com defeitos técnicos. Mas dá para ter uma ideia do que é a morte. Nós vamos perceber como é o processo através do qual nós retornamos à espiritualidade. Então vamos contar a história da morte de um homem, Benigno Belome. Então vamos ver a apresentação do nosso herói. Benigno Belome. Companheiro dos humildes. Praticante da caridade. Aí o vemos levando gêneros alimentícios para uma família necessitada. Parece mania de espírita. O espírita está sempre interessado em praticar a caridade, em fazer alguma coisa pelo próximo. Mas não é mania de espírita. É que o espiritismo nos leva a esse tipo de comportamento. Demonstrando que o elemento gerador de todos os males humanos é o egoísmo. É por pensarmos muito em nós mesmos que nos comprometemos no vício, no desregramento. A caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que, para sermos caridosos, somos obrigados a esquecer um pouco de nós mesmos, nós começamos a vencer o egoísmo. Por isso que todo espírita consciente, esclarecido, vincula-se ao trabalho assistencial, social, promocional, tentando fazer alguma coisa pelo próximo com o que ele estará vencendo o egoísmo. E Benigno é um exemplo típico. Um homem pobre, um pedreiro, mas ele sempre encontra tempo e disposição para participar de uma entidade social. E aí o vemos, como dissemos, levando gêneros alimentícios a famílias necessitadas. Aí temos a apresentação do nosso herói trabalhando. Pedreiro humilde, desempenha a sua função, quando, certo dia, ele sente uma forte pontada no estômago. Tão forte que ele acaba desmaiando. Elevado ao hospital, submetido a atendimento de emergência, mas, na verdade, estava se manifestando o mal que deveria determinar a sua desencarnação. Um câncer no estômago. Benigno, no hospital, foi bem tratado, cuidado. Ao longo de várias semanas, ele recebeu medicação. Mas, na verdade, o mal era inesorável. Ele ia realmente desencarnar. E Benigno, como acontece com todas as pessoas espiritualizadas, ele sente que a sua hora está chegando. E o que faz Benigno? Ele apega-se, ele demonstra medo, ele pede a Deus que lhe dê uma moratória, porque ele tem muitas coisas para fazer, tem família para cuidar. Não. Ele é alguém profundamente consciente de que a sua hora está chegando. Ele não é apegado à família, nem àquilo que representa a vida material. Ele simplesmente entrega-se ao cuidado dos bons espíritos e entrega a sua família aos cuidados de Jesus, que é a postura ideal de quem está se avizinhando da morte. Entregar seus cuidados à espiritualidade. Deixar que os familiares recebam os cuidados de Jesus. Então, ele é alguém profundamente preparado para o retorno à espiritualidade, como vamos ver. Graças ao seu empenho no campo da caridade, ao seu comportamento, à sua maneira de ser, Benigno faz por merecer uma atenção muito ampla da espiritualidade. Todos nós, é bom destacar, na hora da nossa morte, vamos ter um mentor espiritual que vai nos ajudar no retorno à espiritualidade. Porque a morte implica em desligamento de laços fluídicos que nos prendem ao corpo. Esses laços, como sabemos, têm que ser desligados para que retornemos à espiritualidade. É lógico que, se não houver ninguém para ajudar, a natureza seguirá o seu curso. Em dois, três dias, o espírito estará desligado. Pelo próprio processo de decomposição do cadáver. Mas aqueles que têm merecimento recebem ajuda da espiritualidade no sentido de que esse desligamento seja feito de uma forma mais rápida, evitando até maiores constrangimentos para o espírito. Podemos notar que Benigno, em face de seus méritos, ele não tem um mentor espiritual a ajudá-lo. Ele tem todo um comitê de recepção. E podemos notar ali a figura da mãe de Benigno, ladeada por dois mentores espirituais, focos luminosos mostrando a presença de espíritos superiores que estão ajudando Benigno no processo da desencarnação. E aqui nós vemos a justiça do processo da morte. Quem é Benigno? É um príncipe, um rei, um grande capitão de indústria, é um desportista famoso, é um presidente da república? Não, ele é um humilde operário. Mas ele faz por merecer uma atenção da espiritualidade que muita gente importante não terá. Porque o que importa na hora da morte é o que a pessoa fez na Terra, como ela se comportou, como ela conduziu a sua vida, e não o cargo que ocupou. Então Benigno, nesse particular, é um homem muito rico. A morte é muito justa nesse particular. Nós recebemos já de início, no processo desencarnatório, de conformidade com aquilo que estamos fazendo na Terra. Então Benigno tem uma atenção muito ampla da espiritualidade. Aí vemos os mentores espirituais trabalhando. Podemos notar a mãe de Benigno, Benigno afastado do corpo ligeiramente, como uma ave prestes a deixar a gaiola. O espírito, quando está se preparando para o retorno à espiritualidade, ele afasta-se no seu corpo espiritual, amparado pelos mentores, e Benigno muito bem amparado, diga-se de passagem. Médiuns videntes que acompanham o processo de desencarne de alguém, não raro veem exatamente isso que estamos vendo. O espírito afastando-se do corpo, ainda ligado ao corpo, em pleno funcionamento do organismo, mas ele está se afastando como uma ave, prestes a deixar a gaiola, que estaria ensaiando as asas. Muito bem amparado pela espiritualidade. Benigno tem dores à altura do abdômen, o que é natural, ele está desencarnando, vitimado pelo câncer no estômago. Podemos notar aqui os mentores espirituais, aplicando o magnetismo para eliminar as dores. Há interesse da espiritualidade no sentido de que o desencarne de Benigno se dê da forma mais tranquila possível, em face de seus méritos. Todos nós já teremos passado pela experiência de, de repente, observando um familiar que está desencarnando, ele teve uma doença grave, que provocava dores muito fortes, mas nos últimos dias, ou nas últimas horas, ele parece que se aquieta, desaparecem as dores, ele chega até a conversar com os familiares. Isso é merecimento. Espíritos que têm merecimento, cidadão que teve uma vida produtiva, digna, honrada, ele é muito bem amparado. E a espiritualidade tem interesse em fazer com que a sua desencarnação se dê da maneira mais tranquila possível. Daí esses recursos que são mobilizados, em favor daquele que tem merecimento para isso, que é o caso de Benigno. Os mentores espirituais começam o processo do desligamento. Observemos aqui o laço fluídico, chamado cordão prateado, que prende Benigno espírito a Benigno corpo. O processo da morte implica em desligamento. Esse cordão fluídico, ele não é cortado de pronto, ele vai sendo desligado. Na verdade, o cordão prateado é um feixe de ligações que nos prendem ao corpo. E paulatinamente, esse feixe vai sendo desligado. Isso é o que vai caracterizar o processo, chamado processo do desligamento. Benigno está recebendo o amparo da espiritualidade, começando o processo do seu desligamento. Observamos aqui Benigno amparado pelos mentores e o laço fluídico que prende Benigno espírito a Benigno corpo, à altura do coração, ele é desligado. Nesse momento, o coração para de bater. Porque embora o coração obedeça a impulsos do cérebro, ele é sustentado artificialmente pela presença do perispírito. Se ele é desligado do perispírito, ele para de funcionar. Parando de funcionar, Benigno se transforma num cadáver. Ele acaba de expirar, morreu, sob o ponto de vista físico. Mas o processo desencarnatório está praticamente pela metade. Porque nós morremos quando o coração para de bater. Mas só desencarnamos quando se completa o processo desencarnatório, que pode ocorrer em algumas horas, em alguns casos até em alguns dias. No caso de Benigno, ele está recebendo um amparo da espiritualidade para que o processo seja mais demorado. Mas de qualquer forma, ele continua ligado ao corpo ainda. O cordão fluido que o prende ao coração foi desligado. Agora imaginemos que o cidadão sofra um infarte e ele vai parar em hospital. Está no hospital, ele é atendido. Mas ele vem a óbito. O coração para de bater, ele morre. A medicina usa hoje muitos recursos no sentido de ressuscitar o cadáver. Isso acontece nos hospitais do mundo todo. Através de adrenalina intracardíaca, respiração artificial, oxigenação dos pulmões, choque elétrico, é possível fazer o cidadão reviver. Se o estrago produzido no coração não foi muito grande, o paciente volta à vida. Isso daí a gente vê acontecer hoje no mundo todo. E até experiências interessantes envolvendo pacientes que ficaram mortos, e reviveram em alguns minutos. E depois eles contam aquilo que lhes aconteceu. São as experiências de quase morte. A EQM, que é tão famosa, tão comentada hoje. Nós temos até um livro muito famoso, que foi publicado na década de 70, dando início a estudos relacionados com o assunto, do Dr. Raimund Moody Jr., americano, que ele pesquisou dezenas e dezenas de pacientes que passaram pela morte clínica, o coração parou de bater, e voltaram à vida. E depois ele entrevista esses pacientes. Muitos não querem falar o que aconteceu. Muitos não lembram o que aconteceu. Mas há aqueles que lembram e falam. E dizem todos mais ou menos a mesma coisa, que eles se sentiram fora do corpo, ligados ao corpo ainda, observando, assim como que flutuando, ligados ao corpo por um cordão prateado, e eles observavam como que do alto, os médicos em desesperados esforços para ressuscitá-los. E depois, quando o coração voltava a bater, eles apagavam e acordavam no corpo. Observemos bem, meus amigos, isso é muito importante sob o ponto de vista espírita, porquanto a medicina está chegando exatamente onde o espiritismo praticamente começou, falando da existência do espírito ligado ao corpo. Então, para nós espíritas, é gratificante saber que os médicos estão se aproximando muito das ideias espíritas, de que há um espírito ligado ao corpo e que esse espírito vai ser desligado no processo desencarnatório da morte. Agora, no caso de Benigno, seria impossível ele retornar, ainda que estivesse em hospital, submetido a todos os recursos modernos da medicina, não haveria um ressuscitamento. Não só porque Benigno é um paciente terminal, ele está morrendo, vitimado pelo câncer, mas também porque o coração parou de bater, não é em virtude de um problema circulatório qualquer, mas ele parou de bater porque ele foi desligado. Então, não haveria, quando iniciado o processo da desencarnação, ele é irreversível. Benigno é um espírito desencarnante. Cadáver já existe ali e ele está desencarnando. Continua o processo. Os mentores espirituais sempre ajudando o Benigno. Vejam que ele está amparado, está recebendo o conforto da espiritualidade, mas acontece uma coisa interessante. Benigno está acompanhando conscientemente o desenvolvimento do seu desencarno. Isso não é normal acontecer. Normalmente, se alguém me perguntar se nós sofremos para morrer, se a morte dói, eu costumo dizer que não, porquanto o processo da morte implica em coma e quando o paciente entra em coma, o espírito adormece também. Ele tende a acordar na espiritualidade, já depois de consumada a desencarnação. Aqui no caso de Benigno, ele está acompanhando o processo e isso lhe dá até algum constrangimento. Ele sente, assim, algum desconforto ao verificar os laços fluídicos que vão sendo paulatinamente desligados. Então, alguém poderia perguntar mas por que logo Benigno, que é um homem tão bom e de repente ele sofrer para morrer? É, mas aquilo que em princípio pode representar para ele uma dificuldade, depois será uma grande vantagem. Porquanto acompanhando conscientemente o processo da desencarnação, ele não terá nenhuma dificuldade de adaptação à vida espiritual. Ele acompanha o processo, ele conhece o processo, ele está preparado, tão logo seja consumada a desencarnação, ele estará adaptado à vida espiritual. O que não acontece com a maior parte dos que desencarnam, que dormem para morrer, acordam na espiritualidade e não percebem que morreram. Quem está habituado ao processo mediúnico sabe como é comum observarmos isso. Espíritos que se manifestam, que não sabem que desencarnaram, totalmente perturbados, isso é muito comum acontecer. E não é o que acontecerá com Benigno, porque acompanhando conscientemente o processo, embora isso lhe dê algum constrangimento, ele estará depois tranquilamente adaptado à vida espiritual, como nós veremos. A mãe de Benigno, podemos observar aqui em primeiro plano, abraça Benigno em seu corpo espiritual e lhe diz, meu filho, fique tranquilo, está tudo ocorrendo muito bem, você está sendo muito bem aparado, ore, ore, peça ajuda a Jesus. A oração, como sabemos, é o grande recurso através do qual nós podemos ser beneficiados pela espiritualidade. Ela nos coloca em sintonia. Muitos dos problemas relacionados com a morte, tanto para os que ficam, quanto para os que vão, seriam minorados e até eliminados se as pessoas estivessem habituadas à oração. Porque o que dificulta a morte é o nosso apego à vida material, às impressões relacionadas com a vida física. Com a oração, o espírito se desliga, de certa forma, dessas impressões e ele se habilita a ter um desencarne mais tranquilo. É o que Benigno faz atendendo a orientação de sua mãe. Ele entrega-se à oração, ora, pede ajuda a Jesus que ele possa superar aquelas impressões e ele é muito bem atendido, acontece. Benigno, agora mais tranquilo, ele percebe que está sendo levado para fora do recinto. Observemos aqui Benigno, amparado pelos mentores espirituais, sendo levado para fora do recinto, em contato com as energias da natureza que lhe retemperam as forças, mas ele continua encarnado, ele continua ligado ao corpo ainda. O processo desencarnatório está em curso, ele não está liberto. Benigno olha para trás e percebe que da cabeça dos familiares em oração partem fios fluídicos, não dá para perceber bem, o desenho está meio apagado, mas eles estão vibrando em benefício de Benigno e com isso ele sente um reconforto muito grande. É a família disciplinada, a família consciente, a família que sabe que chegou a hora de Benigno, estão todos ali orando, pedindo que ele seja bem amparado, que é a postura ideal da família diante do falecimento de alguém. Agora imaginemos que acontecesse o contrário, que a família estivesse desesperada, que Benigno ainda estivesse vivo, que o coração não houvesse parado de bater, a família desesperada, orando, pedindo, porque ele é tão importante, porque ele não pode morrer, seria um problema muito sério. Nós somos muito egoístas na hora da morte de um familiar. Sentimos uma profunda sensação de perda pessoal. Ah, o meu ser amado, meu pai, meu filho, minha esposa, pensamos em nós, na nossa perda pessoal. Raras pessoas pensam naquele que está partindo, que está enfrentando a crise da morte, que enfrenta as dificuldades oriundas desse processo da morte, que não é fácil morrer. Morte realmente é um negócio meio complicado, linhas gerais. Pode ser mais complicado o processo para uns do que para outros, mas todos nós enfrentaremos dificuldades. Precisamos do apoio daqueles que ficam. Se os familiares não se conformam e ficam orando, o que acontece com muita frequência, não, que Jesus vai nos ajudar, ele não vai morrer, porque ele é tão importante para nós. A família cria o que se chama de uma teia de retenção. E com essa teia de retenção, a família vai apenas prolongar a agonia. Ao invés do cidadão desencarnar em algumas horas, ele pode ficar alguns dias, porque a família está segurando. Então o que fazem os mentores espirituais? Rapidamente, eles, através de processos magnéticos, eles promovem uma recuperação artificial do paciente. Então ele estava para morrer, de repente ele recobre a consciência, balbucia algumas palavras, a família fica feliz, não, porque Deus ouviu as nossas orações, agora ele vai se recuperar. Isso geralmente acontece na madrugada, o pessoal exausto pela longa vigília vai dormir, os mentores espirituais aproveitam a pausa nessa teia de retenção e iniciam o processo desencarnatório, que é irreversível. depois a família fica apavorada, ah, porque pensávamos que Deus tinha ouvido as nossas orações e Deus nos enganou, ele melhorou e acabou morrendo. É interessante notar que isso acontece com tanta frequência que até um ditado popular a respeito do assunto, o povo diz assim, foi a melhora da morte, ele melhorou para morrer. Na verdade, ele melhorou para afastar familiares que estavam atrapalhando o processo da desencarnação. Benigno continua ligado ao corpo, podemos observar ele sendo levado para fora e ligado ao corpo ainda através do cordão fluídico. As pessoas perguntam, mas como é possível ele ser levado para fora e continuar ligado? sim, porque o laço fluídico que nos prende ao corpo, ele tem propriedades elásticas. O benigno poderia ser levado do outro lado da Terra e continuaria ligado ao corpo. Ele é dinâmico, ele tem propriedades elásticas, sem problema nenhum. Aliás, nós passamos um terço da nossa vida no mundo espiritual. Não sei se os amigos já pensaram no assunto, um terço da nossa vida passamos no mundo espiritual durante as horas de sono. Enquanto dormimos, o corpo descansa, o espírito vai para a espiritualidade. E muitas das ideias, das sensações, dos sentimentos que nós nutrimos na vigília são fruto de experiências passadas durante a espiritualidade, onde podemos ser bem ou mal influenciados. Muitos processos obsessivos têm origem nas horas de sono, onde os espíritos nos condicionam negativamente, induzindo-nos durante a vigília a determinadas perturbações. Isso acontece com toda a gente. Agora, como é que nós vamos ter a certeza de que estamos tendo um trânsito pela espiritualidade durante as horas de sono, tranquilo, amparado por mentores espirituais? É observar como acordamos. Como é que a gente acorda? Acordamos tranquilos, satisfeitos, descansados, felizes? Ótimo, fomos bem amparados. Acordamos nervosos, irritados, chutando lata logo cedo, brigando com familiares, pessoas que acordam sempre de mau humor. Cuidado, você está sendo mal influenciado durante as horas de sono. É preciso que nós nos preparemos para dormir, tanto quanto temos que nos preparar para morrer. É ter uma vida cristã, evangelizada, procurar fazer o melhor possível, para que durante as horas de sono nós estejamos bem amparados pela espiritualidade e possamos aprender, trabalhar, encontrar familiares e não estar à mercê de espíritos obsessores. Velório, em casa, família disciplinada, espírita, todo mundo orando por Benigno, como nós já comentamos. O pessoal está ali, atento, procurando dar uma sustentação. Sabe que Benigno está em processo desencarnatório, então é a família que está ajudando. Mas, infelizmente, em velórios, isso não costuma acontecer durante muito tempo. porquanto chega o momento em que começam a aparecer as pessoas que vão dar ali as condolências. Eu acho interessante que nós participamos, muitas vezes, de um velório por um dever de solidariedade. Mas as pessoas cumprem esse dever pela metade, com a presença física esquecendo-se da compostura espiritual. Então, um velório, hoje em dia, é uma lástima. Nós partimos de um excessivo respeito para o total desrespeito. Antigamente, havia um respeito excessivo. Em velório, o homem tinha que ir de paletó e gravata, as pessoas da família, mulheres, de luto fechado, preto, dos pés à cabeça, a viúva tinha que chorar muito. Era importante que as pessoas chorassem muito, porque isso era preço, era consideração com humor. Família que não chorava, o pessoal ia comentar. No passado, havia tanta preocupação com isso que surgiam até as carpideiras, que eram as mulheres contratadas para chorar em velório. E considerava-se que velório que realmente fosse significativo seria aquele em que houvesse muito choro. Hoje, nós partimos de um extremo a outro, do excessivo respeito para o total desrespeito. O velório, hoje, virou reunião social. As pessoas falam em voz alta de futebol, política, sexo, modas, falam até mal do difunto. A gente vê em velório, às vezes, as pessoas falando mal do difunto, eu acho horrível isso. Porque normalmente, não podemos esquecer que normalmente, o espírito ainda está ligado ao cadáver durante o velório. O próprio benigno ficaria 10 horas ligado. Então, nós temos que considerar que ali está um irmão nosso atravessando um momento solene da sua vida, que é o retorno à espiritualidade, enfrentando a crise da morte, que não é fácil. Então, nós temos que ajudar, porque se o ambiente está pesado, o que acontece? O cidadão vai sofrer mais, ele se sente como que num pesadelo, não sabe o que está acontecendo, pressão do ambiente, sofre muito. Porque as pessoas não têm compreensão, não ajudam. Então, em velório, nós temos como espíritas, nós temos que ter essa consciência de que é preciso ajudar o desencarnante. Com orações, se vamos conversar, conversar em voz baixa, assuntos edificantes, se não formos capazes de manter uma certa compostura, é melhor ir embora, porque nós seremos um a menos a atrapalhar o processo da desencarnação. Essa consciência tem que existir. Para quem sabe que a morte não existe, que o espírito está ligado ao corpo em processo de desligamento, e que nós temos que procurar ampará-lo, para que não estejamos a prejudicar o seu retorno à espiritualidade, como infelizmente acontece com muita frequência. temos ali dez horas haviam se passado, desde que o coração de Benigno parara de bater, podemos notar que ele continua ligado ainda, não foi levado para fora do recinto, mas continua ligado ao corpo ainda. O processo desencarnatório não se completou. E diante de tudo aquilo que já comentamos, seria o caso de perguntar onde é que está o aspecto tétrico, mórbido, terrível da morte. Então a gente tem medo de enfrentar cadáver, de enfrentar caixão, de olhar os filmes de terror, são muito baseados em caixões e cadáveres, porquanto os roteiristas sabem que isso assusta as pessoas. No entanto, quando nós conhecemos bem o assunto, não há por que ter medo, o cadáver é apenas uma caixa de madeira forrada de cetim, o caixão, e o cadáver é apenas os espojos, os carnais de alguém que foi embora. Precisamos, inclusive, preparar muito bem as crianças para isso. Orientá-las no sentido de que não tenham medo da morte. Muito do medo que as pessoas têm da morte é um atavismo psicológico que vem da infância, pela maneira como as pessoas tratam a morte, como se fosse uma coisa terrível. Eu me lembro quando eu era menino, faleceu minha avó, fui ao velório, tinha meus seis, sete anos, por que levar a criança em velório? Não se deve levar, a não ser que a criança tenha um certo esclarecimento, uma certa condição. Eu me assustei, vi muita gente chorando, minha avó era muito querida, muita gente chorando, vi minha avó lá estendida no caixão, naquela época o velório era na própria residência. Na hora de fechar o caixão, me pegaram no colo, me levaram para junto do caixão, beija a vovó, Richard, faça suas despedidas. Foi horrível para mim. Não é bom beijar a cadáver. A cadáver tem aquela expressão mórbida, aquela face macilenta, aquela cor, cadavérica, aquele amarelado, não é uma coisa interessante. Não fazemos isso com a criança, não. Mas, pura e simplesmente, as pessoas não têm consciência, não têm noção de que é preciso cuidar nesse particular. Então, eu fiquei assustado com a morte da minha avó e mais assustado do que me obrigaram a beijá-la. e quem tiver que beijar a cadáver, tudo bem, eu acho que o adulto pode fazer isso, mas não vamos levar a criança para beijar a cadáver. E vamos preparar a criança, se formos levá-la ao velório, você não vai ver a vovó, a vovó partiu, ela foi embora. O que você vai ver é apenas a veste carnal que a vovó usava e que papai do céu vai transformar numa outra veste para um animal, um vegetal, um ser humano. É preciso dissociar o cadáver do espírito que foi embora. seria o ideal que estivéssemos preparados. E outra coisa importante também que infelizmente acontece com frequência é a reação da pessoa à morte de um familiar. O cidadão é casado, tem vários filhos pequenos, de repente a esposa falece e ele fica tão desesperado, fica tão inconformado que é preciso até lhe dar um tranquilizante. O que é que os filhos vão pensar da morte? Vão pensar que é a pior coisa do mundo porque o papai só faltou enlouquecer com a morte da mamãe. O pai passou para os filhos essa impressão. Não quero dizer que diante da morte de um familiar vamos achar muito bonito e estar tranquilos e felizes. Não, nós podemos até chorar, vamos sentir a dor da separação. Mas que seja uma saudade, uma dor limpa de uma reação mais forte, passível até de perturbar aqueles que nos odeiam. Na hora da morte de um familiar nós temos que dar o exemplo de aceitação, de compreensão de que a morte não é o fim, a morte é apenas um retorno à vida espiritual. Benigno, que havia passado por um ligeiro sono, ele acorda no campo amparado por sua mãe, que aí vemos a mãe de Benigno aparecer mais nova do que ele porque ela desencarnou mais nova e o espírito tende a conservar no mundo espiritual, na sua forma perispiritual, a aparência compatível com a idade que tinha. Como ela desencarnou mais nova, ela aparece mais nova que Benigno, isso é normal. Depois, com o passar do tempo, o espírito poderá, dominando já a própria formação perispiritual, ele pode se apresentar mais velho, mais novo, como a gente vê acontecer frequentemente. A mãe de Benigno conversa com ele e diz que iam providenciar o derradeiro desligamento e que o ambiente lá no lar estava muito pesado, tinha muita gente, iam fazer ali mesmo o desligamento definitivo. Benigno ora entregando sempre a oração, sempre a oração que é fundamental, sente um estremecimento e agora ele é um espírito desencarnado, foi desligado o derradeiro laço, Benigno agora é um espírito desencarnado, vemos-lo aí ladeado por dois mentores espirituais e a sua mãe. Plenamente consciente da realidade espiritual, plenamente integrado na vida espiritual, poderá inclusive se o desejar acompanhar o próprio sepultamento. o que acontece com aqueles espíritos que estão bem preparados, acompanham o próprio sepultamento em sinal de respeito pelo corpo, afinal nosso corpo é uma máquina divina que Deus nos concede por empréstimo e devemos ter muito cuidado com ela. Então muitos acompanham o próprio sepultamento em virtude de respeito pelo corpo, mas há aqueles também que acompanham o próprio sepultamento por ter desrespeitado do corpo, destruindo de dentro para fora com a intemperança mental ou de fora para dentro com variadas viciações, um tipo de comportamento. O fato é que essas noções que a doutrina espírita nos oferece nos dão condições para aprendermos a encarar a morte com mais serenidade, com mais equilíbrio, sentindo que a morte não é um bicho de sete cabeças, é apenas o retorno à vida espiritual. naturalmente o tema suscita várias dúvidas e nós queremos abrir agora aos companheiros aqui presentes alguma dúvida que tenham, algo que possamos comentar a respeito. Vamos lá, gente? Eu gostaria de saber qual é a diferença no processo reencarnatório, na cremação e no sepultamento. O desencarnatório. Na cremação, tudo bem, André Luiz, perdão, Emmanuel, ele comenta que não há problema nenhum fazemos a cremação, desde que esperemos por três dias. Ele diz o seguinte, que em três dias normalmente o espírito estará desligado. Se não por mentores espirituais, pela própria natureza, como já comentamos, no processo da decomposição do cadáver, o espírito vai se desligando. Então, no forno crematório em São Paulo, em Vila Alpina, eu quando escrevia o livro Quem Tem Medo da Morte, é o meu livro de maior vendagem, já vendeu mais de 300 mil exemplares, porque há muita preocupação em torno do assunto. Então, nesse livro, eu comento alguma coisa que eu ouvi lá no forno crematório. Então, o administrador conversou comigo e me fez várias explicações, uma delas eu achei interessante, ele disse que a temperatura no forno crematório é de mais de mil graus centígrados, então, tudo entra em combustão no forno crematório. tudo pega fogo, o caixão, os enfeites, as flores, os metais, até o cadáver entra em combustão. Pega fogo. A temperatura é muito elevada. E eu costumo dizer que quem quiser morrer tem que fazer um regime para emagrecer, porque quanto mais gorda é a pessoa, maior vai ser o fogaréu. Por quanto é, por quanto a gordura, ela é combustível, se você esquentar a gordura, ela vai pegar fogo. Então, a ideia é essa, vamos esperar três dias. No forno crematório, o administrador me falou que eles esperam pelo tempo que a família pedisse. A família pedir aí uma semana, uma semana, um mês, um mês, havia o cadáver de um americano que ia ser transportado para os Estados Unidos e ele estava guardado lá. E eles guardam pelo tempo necessário. Normalmente, comentou ele, os espíritas pedem três dias. já seguindo essa orientação de Emmanuel. E não há problema nenhum, fica o cadáver por lá, naturalmente, a família vai pagar uma taxa, uma diária, como se fosse um hotel. Um hotel baratinho, porque não tem refeições. Guarda apenas o cadáver por aí. Então, tudo bem, a cremação espera três dias, pode fazer sem problema. Eu gostaria que você também abordasse a questão da doação dos órgãos. É uma boa pergunta. eu acho que a doação de órgãos, não vamos falar da doação de coração, de pulmões, de rins, de fígado, os órgãos nobres, porquanto essa doação é extremamente complicada, é preciso que haja condições favoráveis de uma concussão cerebral, haja compatibilidade e tem que ser pessoa nova, depois dos 35, eu não me lembro que idade que é atualmente, mais ou menos 35, 40 anos, já não dá para aproveitar nenhum órgão. Então, é um tipo de doação que envolve praticamente jovem em circunstâncias assim de um acidente, de uma morte súbita que dê para segurar o cidadão por algumas horas artificialmente até que haja possibilidade de fazer o transplante. O que eu acho importante é considerarmos a doação dos nossos olhos, porque há no Brasil milhares e milhares de cegos que têm problemas nas córneas e que poderiam voltar a enxergar se recebessem uma córnea em transplante. Então, é algo que todos nós podemos fazer em qualquer idade, podemos fazer a doação dos nossos olhos. Vamos beneficiar dois cegos, porque cada córnea será usada para beneficiar um cego que tenha problemas nas córneas. Acho muito bom, seremos muito bem amparados, as pessoas têm um certo constrangimento, principalmente a família, profanar o cadáver, tirar os olhos, não há problema nenhum, o cirurgião vem, tira os olhos, o oftalmologista, serra as pálpebras, ninguém nem percebe que foi retirado o olho. Isso tem que ser feito quatro horas, no máximo, após o óbito, senão não dá para aproveitar as córneas. E muita gente pergunta, mas aí, o benigno ficou dez horas ligado ao corpo, não vai sentir dor? Não, o processo da morte implica numa anestesia geral, o espírito dorme, ele vai acordar no mundo espiritual. No caso de benigno, que ele acompanhou o processo, ele não dormiu, mesmo aí não há problema nenhum, porque o cadáver não transmite sensação para o espírito. O espírito tem sensação enquanto há vida no corpo, depois que não há vida, ele não vai transmitir, você pode retalhar o cadáver, não vai repercutir no espírito. Então podemos fazer tranquilamente a doação dos nossos olhos, acho isso importantíssimo, no meio espírita, nós temos que ter uma conscientização de que é um ato de caridade, você doar os olhos. e com a doação dos olhos seremos muito bem amparados pela espiritualidade, porque estamos praticando um ato de caridade. No caso da rejeição desse órgão, algumas pessoas dizem que haveria uma incompatibilidade fluídica entre doador e receptor, isso procede? Não, eu acho que não. Hoje a medicina está suficientemente desenvolvida, as pesquisas são amplas a respeito do assunto, a incompatibilidade é física mesmo, não é espiritual. Havendo compatibilidade, às vezes você tem na mesma família dois irmãos, por exemplo, que não têm compatibilidade espiritual, não se dão bem, às vezes são até adversários do passado que estão unidos pelo sangue, e de repente pode fazer o transplante, há compatibilidade física, então não depende de haver uma compatibilidade espiritual, é preciso que haja uma compatibilidade física, seria por aí. Richard, quanto ao medo, enquanto nós não conhecemos a doutrina espírita, é natural que tenhamos um medo até grande. Mas nós, espíritas, também muitos temos ainda medo da morte. E certa feita eu ouvi um palestrante dizer que esse medo pode ser também considerado uma proteção, como a lei de conservação. Isso procede ou isso é um desculpismo para nós que ainda não assimilamos isso corretamente? Acho que o medo da morte é consciência pesada. é consciência pesada, o cidadão não tem medo da morte. Estou brincando, isso aí pode ser um fator, mas o que o expositor falou é verdade, existe a lei de conservação, o instinto de conservação que se manifesta nessa lei, ele é muito forte nos seres vivos, ninguém quer morrer. O suicídio é alguém que conseguiu contrariar o instinto de conservação, é tal o seu desespero, o seu desatino que ele contraria, mas normalmente a lei de conservação que se manifesta no instinto de conservação, ela é muito forte realmente. E ela tem que ser forte para preservar a vida, senão a gente se matava facilmente, qualquer coisinha o cidadão se matava. O instinto funciona. Agora, o medo, ele pode ser superado, nós podemos enfrentar com maior tranquilidade a perspectiva da própria morte, justamente com o que você falou, é o conhecimento espírita, o conhecimento espírita é uma bênção de Deus. nos dá uma visão do que é a morte, nos dá sobretudo a certeza da sobrevivência. Sabemos que a morte é apenas o retorno à espiritualidade, eu acho isso muito importante. Nós somos seres em evolução na Terra. Como eu comentei de início, a Terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, uma prisão, um albergo, depende do que estamos fazendo aqui. Mas não é o nosso lar. Nós estamos aqui como alunos levados a um educandário. E na medida em que nós nos conscientizemos disso, beleza, não haverá problema nenhum. A gente vai encarar com maior segurança o nosso retorno à espiritualidade. Embora o cidadão seja totalmente isento de medo, realmente é um negócio meio complicado, até por causa do instinto de conservação. Eu gostaria que você comentasse a respeito da desencarnação de crianças. O espírito vem às vezes para uma existência breve. Então isso é chocante para a família, mas para o espírito é um benefício. nós trazemos às vezes determinados desajustes físicos tão fortes que o espírito precisa reencarnar para que a carne funcione como um exaustor dessas impurezas. Seria uma espécie de filtro para eliminar essa impureza do espírito, para que depois ele possa reencarnar numa situação melhor. Então é muito comum a criança já ter doenças congênitas ou ter um problema sério e acaba desencarnando em terra e idade. O duro é para os pais. A dificuldade maior não é da criança, porque a criança não tendo comprometimento com a vida física, ela não vai ter essa dificuldade de adaptação à vida espiritual, esses problemas todos que envolvem o adulto já mais vinculado às coisas da Terra. Agora o problema da criança é realmente a família. Para a família é difícil, é duro, é trágico ver uma criança em terra e infância que é objeto de todo o seu carinho, das suas esperanças. mas eu sempre digo que quando acontece isso com uma criança o espírito tinha que passar por isso. E às vezes ele volta para a mesma família reencarnar, é muito comum o cidadão ter um filho que ele vem desencarnar em terra e infância e daí logo em seguida nasce um outro filho e na medida em que esse menino vai se desenvolvendo o pessoal fala poxa, o Joãozinho é igualzinho o Toninho. Na verdade não é igualzinho o Toninho, é o Toninho que voltou numa nova existência. Isso acontece com muita frequência, desde que haja necessidade que o espírito possa fazer isso. Aproveitando o gancho dela, isso aconteceria com o Nat morto também? Também, também. Às vezes a criança vem para uma tentativa de reencarnação, mas ela tem, o espírito traz às vezes tamanhos desajustes perispirituais que o corpo não resiste. Acaba havendo uma má formação e a gestação não vai adiante. E na tentativa da mãe de ter novamente um filho, às vezes isso pode acontecer duas, três, quatro vezes, já via acontecer, até que vai chegar o momento que o espírito vai conseguir reencarnar. Porque cada vez que ele tenta e não dá certo, é um processo de limpeza perispiritual. De certa forma, aquela carne em formação lhe está atendendo à necessidade de um esvaziamento, uma limpeza perispiritual, para que depois ele possa reencarnar em melhores condições. Eu comento sempre esses casos com mães cujo filho desencarnou em terra e infância ou num processo gestatório que não foi adiante. Fique tranquilo, nada acontece por acaso. Ele tinha que passar por isso, você tinha que passar por isso. Se esse espírito tiver que reencarnar novamente, será na sua família. Aguarde, tenha tranquilidade, confie em Deus, é tudo por aí. Richard, eu gostaria que você nos falasse sobre o espírito suicida. Aquele que pula uma ponte, aquele que dá um tiro, aquele que toma veneno, enfim, como é que é a situação dele na desencarnação? O suicídio, eu sempre comento em sessões públicas, quando a gente conversa com pessoas que estão falando de se matar, cuidado, você vai saltar da frigideira para o fogo, você vai apenas prolongar de uma forma quase que ao infinito os seus sofrimentos, não vale a pena. Enfrente as dores da terra, confie em Deus, jamais permita que essa ideia sinistra tome corpo em sua alma, porque o cidadão acaba atraindo espíritos obsessores que acabam convencendo o cidadão a se matar. Daí ele vai simplesmente complicar o seu futuro, não vai resolver nada. Porque se nós morrêssemos de fato, se a vida acabasse na sepultura, beleza, a situação está difícil, você se mata, acabou. Não. Agora um detalhe, quando falamos em suicídio, sempre há pessoas que tiveram um familiar que se matou e a pessoa fica apavorada. Eu comento o seguinte, olha, não se esqueça de que o seu familiar que se matou é um filho de Deus. Ele não perdeu essa condição pelo suicídio. Ele continua muito bem amparado pela espiritualidade. Mas é como, o problema é como um filho que o pai fala cuidado com a faca, meu filho, que você vai se cortar. Ele não toma cuidado e se corta. Pode seccionar até algum nervo, algum vaso. O pai vai correndo com ele ao hospital, vai tratá-lo com muito carinho. Mas haverá um processo ali de cicatrização e de recuperação. Às vezes, o menino vai ter que se submeter até a uma cirurgia. o pai trata dele com muito carinho, mas ele está em processo de recuperação em face da sua imprudência. É o que acontece com o suicida. Ele é amparado por Deus, pelos mentores espirituais. Ele não está isolado na obra da criação. Mas a natureza vai seguir o seu curso. Ele vai sofrer as consequências até que ele tenha a condição para superar isso tudo no desenvolvimento de novas experiências. Seria por aí. Mas o suicida está amparado, sim. A família pode ficar tranquila e o que nós podemos fazer pelo suicida, o que nós podemos fazer por ele? Ore muito por ele. Dizem os suicidas que a oração dos que ficam é o refrigério de suas almas. Eu acho isso muito interessante. É o alívio para o suicida. E enterre o que aconteceu. Deixa não passar. Não fica comentando, não. Cada vez que você ficar lembrando, você vai repercutir e vai sofrer mais ainda. Simplesmente ore por ele e toque a vida e entregue nas mãos de Deus. Richard, falando da criança novamente, como explica essa inteligência tão aflorada antes dos sete anos? Na verdade, nós trazemos tendências. A criança traz tendências da vida passada. E, às vezes, a criança, no processo reencarnatório, ela não chega a esquecer o passado. Isso acontece com muita frequência. As crianças até que lembram de coisas do passado. E como ela traz ainda aflorada a memória da vida passada, embora seja um espírito adormecido que está acordando para a vida física, no seu comportamento, revela traços de inteligência que são próprios das experiências passadas, embora o espírito esteja em processo de despertamento. Devemos lembrar também que, com a evolução, os espíritos, hoje, superam mais facilmente as contingências impostas pelo processo reencarnatório. E pode ser que uma criança consiga superar isso mais rapidamente e, ainda em uma idade de 4, 5, 6 anos, já revele uma inteligência que chega até a confundir o pessoal. Richard, o processo de desligamento de um espírito que parte através de um acidente, de um acontecimento trágico, é o mesmo do que aquele que está adoecido e vagarosamente vai se desprendendo no leito? Eu sempre digo o seguinte, o que importa na hora da morte é a condição do espírito, não importa se é num acidente ou numa doença de longo curso. É lógico que a doença de longo curso prepara melhor o espírito, ele vai se desligando dos interesses materiais, ele vai se voltando mais para a espiritualidade, não há dúvida nenhuma de que é mais interessante uma doença de longo curso, embora ninguém queira pensar nisso. Agora, o que vai valer mesmo é a condição do espírito. O cidadão pode, de repente, ter um acidente e estar muito bem na espiritualidade. E ele pode ter uma doença de longo curso e estar muito mal, porque o que importa na hora da morte não é o tipo de morte que nós temos, é o tipo de vida que nós estamos levando, de conformidade com a nossa vida. Como nós encaramos as experiências humanas, o aproveitamento que delas façamos no campo do bem, isso é que vai ser determinante. O cidadão pode desencarnar num acidente ou até assassinado. Está muito bem amparado pela espiritualidade, vai se recuperar rapidinho. bem, minha gente, eu acho que nós podemos, já falamos bastante a respeito do assunto, podemos encerrar com alguns comentários breves que eu gostaria de ainda evocar. Em primeiro lugar, o objetivo de uma palestra dessa natureza é tirar o medo da morte, mostrar que a morte é um processo natural, nós estamos retornando à espiritualidade. desde que nos preparemos convenientemente, não há por que ter medo. Espero que, de alguma forma, aqueles que estão acompanhando essa narrativa possam dizer, olha, depois do que você falou, de repente, agora estou com menos medo, não tenho medo da morte. Espero que não aconteça com aqueles que me ouvem. O que aconteceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde eu apresentei essa palestra, e uma jovem que acompanhou atentamente a exposição, depois ela conversou comigo e disse, olha, Richard, eu sempre tive pavor da morte, muito medo da morte, acho morte uma coisa terrível. Me disseram que a sua palestra tira o medo da morte. Então, eu vim assistir. Acompanhei atentamente tudo o que você falou, achei tudo muito bonito, maravilhoso. E devo lhe confessar que eu que sempre tive muito medo da morte, depois de tudo isso que você falou, agora estou com mais medo ainda. Então, espero que isso não aconteça com quem está me ouvindo. Seria lamentável vocês ficarem com mais medo ainda. E gostaria, para encerrar, de lembrar de uma palavrinha mágica que é capaz de minorar o nosso sofrimento, de nos acalmar diante da dor da separação. Essa palavrinha mágica chama-se submissão. 90% dos nossos sofrimentos diante da morte de um familiar nascem da revolta, desespero, inconformação, não aceitação. Quando nós não aceitamos, nos rebelamos, tudo fica extremamente complicado em qualquer situação, principalmente diante da morte de um familiar. Então, quando nós aceitamos, o sofrimento maior desaparece, porque o sofrimento maior é a inconformação. Eu gostaria até de encerrar contando uma historinha que eu acho muito ilustrativa, muito interessante, de um rabi, um pregador religioso do Oriente que vivia muito feliz com a sua esposa, dois filhos, dois filhos maravilhosos, desses filhos que todo pai gostaria de ter. Diligentes, atenciosos, disciplinados, trabalhadores, e a esposa, uma esposa adorável também, muito ligada à religião. Então, o rabi, o pregador religioso, ele vivia muito feliz. Quem não seria feliz com uma família assim? Mas um dia ele teve que viajar, viagem longa por força de suas obrigações religiosas, e nesse ínterim, enquanto ele estava fora, aconteceu um grave acidente na sua casa e os dois filhos morreram. A história se passa numa época em que não havia facilidade de comunicação, não havia como dizer ao rabi que os filhos tinham morrido. Ele estava longe ainda. Naturalmente, a esposa sofreu o baque, imaginemos a morte de dois filhos e não eram quaisquer filhos, eram aqueles filhos. Mas ela deu um testemunho maravilhoso. Compareceu ao velório, confortava quem vinha confortá-la, ela orava, ela chorou, mas aquelas lágrimas que não evidenciam revolta nem desespero, apenas a dor da separação, entregando tudo nas mãos de Deus. Teve um comportamento maravilhoso. A sua preocupação após o velório era o marido, porque o marido, embora fosse um pregador religioso, um homem muito bom, ele era um tanto intempestivo nas suas reações. Ele tinha uma lesão cardíaca. Ela temia que, ao receber a notícia da morte dos filhos, ele tivesse uma reação mais forte, passível de provocar até a sua própria morte. Então, ela começou a orar, a pedir a Deus que a inspirasse, que lhe desse uma orientação do que fazer, de como transmitir a notícia ao marido, de forma que ele não tivesse uma reação passível de colocar em risco a sua própria vida. E como sempre acontece, quando oramos, ela recebeu uma inspiração, uma intuição da espiritualidade. Quando o marido chegou, ela o recebeu com muito carinho, como sempre, e o marido já preocupado. E os nossos filhos, mulher? Onde estão os nossos filhos? Ah, não se preocupe, meu querido. Os filhos virão depois. Você agora vai banhar-se enquanto prepara a nossa refeição. Momentos depois, ele os tranquilamente tomando a refeição, naquele envolvimento carinhoso de pessoas que se amam e que estiveram afastadas durante algum tempo. Mas ele continuava preocupado. E os nossos filhos, mulheres, estão demorando a chegar. Não se preocupe, meu bem, os filhos virão depois. Eu quero agora que você me ajude a resolver um grave problema, um problema que está me afligindo muito. O que foi? é que enquanto você estava fora, um amigo trouxe à minha guarda duas joias de alto preço. Dois brilhantes maravilhosos. E o problema é esse, ele agora quer as joias de volta e eu não quero devolvê-las. Afeiçoei-me a elas. Mas o que é isso, mulher? Joias são expressões da vaidade feminina? Você nunca foi vaidosa? Ah, mas é que você não viu as joias. Elas são maravilhosas. Eu me apaixonei. Não quero devolvê-las. Mas isso é apropriação indébita, mulher? Não, eu não quero roubá-las. Nós poderíamos comprá-las. Mas comprá-las como? Se não temos dinheiro. Venderemos a nossa casa. A nossa casa, o nosso único bem, o nosso lar, por causa de joias, expressões da vaidade humana, de forma nenhuma. Amanhã mesmo, eu vou com você. As joias serão devolvidas ao seu legítimo dono. Está bem, meu querido, concordou a esposa. Vamos fazer o que você quer. As joias serão devolvidas. Na verdade, meu querido, elas já foram devolvidas. As joias eram nossos filhos. Deus, que não os concedeu por empréstimo à nossa guarda, veio buscá-los e os levou. E o rabi, embora recebendo uma notícia tão trágica, tão triste, percebeu a mensagem que vinha junto, a mensagem da submissão. Chorou, extravasou a sua angústia, o seu sofrimento, mas sem reações mais fortes, passíveis de colocar em risco a sua própria saúde. Abraçou-se a esposa a chorar, agradecendo a Deus ter a seu lado uma mulher tão firme na fé e ambos, abraçados em unísino, em lágrimas, repetiram as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. E a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado.